Olá, eu sou a Carol Basílio e esse é o Minuto Finanças. Você já parou para pensar sobre o enorme impacto dos pequenos hábitos financeiros? Vou dar só um exemplo. Imagine que você começou a poupar 100 reais por mês. Pode parecer pouco, mas se você tivesse começado em janeiro, agora você já teria 900 reais. E se a gente olhar ainda mais para trás, e se você tivesse começado a guardar dinheiro 5 anos atrás, quanto dinheiro você já poderia ter? Estou te fazendo essas perguntas para que você não possegue os investimentos nem por mais um mês. Porque os pequenos hábitos podem gerar um impacto gigantesco na tua versão do futuro. Lembre-se que o teu dinheiro merece o teu comprometimento.